E aí amigos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal FearFox Borderlands com o nosso amigo Renato, fazendo a campanha co-op e já vamos começar no tiroteio. Não sei se a gente está numa boa posição, Renato. O cara tomou um míssil e não morreu, hein? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Cara, ruim de morrer, hein, cara? Oh, droga. Out of ammo. Ah! 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 O cara só perde o escudo nessa brincadeira. Não! Eu não quero isso! Precisa encontrar alguma arma! Fique! Alguém! Fique! Fique! Esse cara! Fique! 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 Vai se medir! Pode ficar! Tem um rocket launcher aqui É? Não! É uma 12! É uma 12! Vamos ver se essa merda aqui é melhor! Vamos! 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 Olha pra cima e a esquerda! Lá no final do mapa que vai ver o cara de torredo! Tem que trocar de arma! Não acredito que eu troquei arma errada cara! Vamos! Tá tomando tiro aí! Ah! Não consigo dar dano direito naquele cara não mano! Tá! Vamos lá! Que o cara tem novilãoão pra ver o cara de trás do carro. загulhar é correto do troco e ero. E agora eu morri também, fodeu, vou matar ninguém aqui, não tem ninguém para eu matar, a mim também, morri porque tem dois caras em cima de você, não, mas não está em cima de mim cara, está embaixo do negócio Inferno cara, o cara da torreta é impossível, não é possível, o problema é que os caras ficam atrapalhando, não, não, é impossível matar quando está morto Brincadeira, o meu plano nasceu perto, nem tão perto O que eu vi a vocês aqui atrapalhando vai ser complicado Matar essas merda primeiro Desgraçado Eu estou muito bem com isso Pô, filho da puta, não para de olhar para mim Onde já foi? Vamos ver você correr por isso Porra 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 Entra, o idiota do caralho Cara, está de brincadeira Cuidado aí, tem dois caras aqui fora Dois caras aqui, onde eu estou, ainda tem a porra do filho da puta de metralhadora olhando para mim No ammo No ammo No No Caralho 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 Está muito crítico e não morre, mano Toma muito, muito crítico e não morre, mano Caralho 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 Ah, eu tô com um aqui que tem a Death Raider, que não morre nem pelo caralho. Caralho, porra da granada no pé, não morre. Fuleu, só tô com um sniper. O cara soltou, saiu da, matei o cara da torreta. Cadê o carinha que ela te atrapalhando? Tá aqui, na minha frente. Cadê ele? Olha onde eu tô no mapa, Gustavo, aí você vai achar. Não dá pra acertar ele daqui, não. Eu tô na torreta, chama ele pra cá. Pode vir a minha direção, correta a minha direção. Fudeu, vou recarregar agora. Morre, infeliz. Caralho. Tô dando que você tá meio preso aí, vou aí. Porra, morreu. Filha da puta. Se tu quiser, um monte de arma ruim. Você é bem gentil com isso. Pra você não virar a arma ruim. Porra, eu esperando esse bicho morrer pra eu olhar essa porra, isso até arma bosta. O caminho provavelmente deve ter alguma entrada aqui. E caraca. Recua, recua que tem esse barril explosivo aí. E aí Aaaaah! Aaaaah! Vamos agarrar! Ah! Deixa seu ris θα dar um... Grrr Cadê ele? O que tu fez? Joguei a granada errada. Tá funcionando não. Tá funcionando. Aqui os caras estão bem fortinhos. E temos aqui uma metralhadora elétrica. Tem que entrar pela mina? Ai meu caralho. Tem inimigo aí contigo? Não, estou testando uma arma aqui. Porra. Por onde você entrou aqui? Estou atrás de você, volto. Perto da metralhadora lá. Caminha para aquela mina né? Parece sim. Não vai matar a minha mina. Caralho. Toma, otário. É uma arma cara. É uma doze. Gostou né? Animal. Vamos embora essa porra. Será que é para cá mesmo? Cadê o caralho do mato? Ah, papapá. Puta merda. É, tem que dar volta até lá. Então vamos. 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 Olha isso. Os caras estão andando pra boa. Eu vou precisar de escudo melhor. 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 Ah! Eu vou precisar de escudo melhor. Ah! 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 Abra o portão! A cabeça ele esparela! E pronto, vai começar a vivação! Ih, cara! Silencia aí! Vou tentar, peraí! Acabou a munição! Não! Não! Já era para esse cara. Olha que nem o Pain da habilidade de aumentar o dano elétrico. Caraca, droga! Caraca, droga! Caraca, droga! Caraca, droga! Caraca, droga! Ah! 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 Oh, cara, eu vou tentar o inferno. Out of ammo! Out of ammo! Toma, palhaço! Deixou 18 dólares, brincadeira! Vem, vem, vem! Onde você está! Vem! Caramba, o que me ajuda aqui, cara! Vamos lá! Não há nenhum estipo! Esse é o primeiro para você! Falei, morri com munição de todas as armas. Sem munição de todas as armas. Caramba! E continuo. Sem munição de todas as armas. Falei, morri com toda a arma. Falei! Vamos lá! Peguei uma 12 aqui Pelo menos ela tem munição Só que ela só dá dois tiros por vez Dois tiros? Porra aí, demora pra caralho entre um tiro e outro O cara tá fugindo, cara Bom, já foi Caralho, sou muito baleado antes de conseguir dar um tiro, cara Com essa arma O outro já foi Tô tentando pegar os de trás, tem um Bruiser aí subindo a escada, hein Matei outro já Boa Agora ficou um Bruiser aqui debaixo da escada Bola Essa arma aqui tá me salvando, cara Foi bem complicado essa parte aqui Estão tudo level mais alto que a gente aqui, cara Level 17 Caralho, 10 balas, vai tomar no topo E aí 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 Vamos lá Aqui Precisava subir mais habilidade de ir Vai, tem arma aí, velho Sobe aí Só não avançar, se tu avançar não vai conseguir subir Subir pra onde? Não Não, se tu andar Tu vai enfrentar bicho Tu não quer avançar a tua habilidade? Não, não, não Não tem como subir não Tem que subir de level Ainda falta um pouquinho Aqui, aqui, aqui Sua direita Não avança assim não Porra Porra, filha da puta Mirou ele Porra Porra Deixa ele pra mim, deixa ele pra mim Ah tá, tá aqui, beleza Valeu Tranquilo. Tem sangue ali, sangue ali. Não se preocupe se eu faço. Agora tem que ir por fora ou tem que entrar nessa porra? Acho que aqui é fechado, vai ter que ir por baixo. Onde você está? Atrás de você. Volta cara, volta. É por elevador. Tem elevador? Aqui é onde a gente estava. É o mesmo. Ei! Eu pensei que você já estava aqui. Pô, está de zoeira cara. Ei! Está de zoeira. Esse aí foi engraçado. Vai comprar coisa? Estou ficando mais forte por um minuto. Calma, diminui sua eficácia. Regeneração, ou até mesmo aqui. Pegue seu avião aqui. Esse aqui é um bruxo. Ele tem uma espécie de poderosa. Ele tem um poderoso escudo. Não deixe ele tocar você. Ou seja, ele tem um poderoso escudo, mas não deixe ele encostar em você. Eu vou morrer. Aida, ó. Vai para um lado que eu vou pelo outro. Não se me diga. Não se tosse. Slejido destruí uma coisa que ele não me ama. Ah! Slejido... Oh... Você não vai quer Ash?! Olha no urso! Ah, de brincadeira, Uga-Buga! Você tá mandando de quê? Do Michimbunda aí? É! Caraca, mano! Ahahahah! Eu não vou te salvar! Beleza! Ai, caralho! Ele tá com uma doze bizarra, maluco! Oh, morri pra quem, cara? Ele não tava aqui, cara! Ele tava do outro lado! Agora, e venha para você, Bramslake! Ah! Onde eu tô? Recarrega, meu filho! Pelo amor de Deus! Três horas pra recarregar! Já era esse bichinho aqui! Caraca, o bicho vem de trás de mim! Por que você tá me atirando aqui, cara? O Sled, cara! Ele já tá no meio! Ai, morri de novo! Que pariu! E tu matou o único bicho que tava ali que eu podia matar! Não, mas ele tava me matando, cara! Consegue dar a volta aqui pra me pegar? Já era! Já era! Vale a atenção! Que droga! Tenta ficar do máximo se você puder aí! É meio complicado! É só pra não correr o risco de eu... De perder, zerar o dano! É, eu sei! Meio complicado! Já voltei, já voltei! Caralho, demora muito a bater, cara! É, puta que pariu! Que arma lerda! A arma dele dá dois boomshots de uma vez! Cadê ele? Ele corre, cara! Ih, entrando nessa linha sem saída! Que legal! Sai, Facebook! Vai! Funciona aí! Que legal! A granada? Não há um zero! Caralho, de novo a granada! Cáalho, de novo a granada! A granada! que droga fera porra até você ajoelhado atrapalha o meu boneco de andar eu fui tentar passar para poder te curar porra ele bate no chão longe pra caralho a lá caralho ele bateu no chão muito longe me matou a a o o Eu disse destruí-los todos! Olha lá, atrás da parede, puta que pariu! Estou me dando! É meu amigo, o bicho aqui tá feio! Ah cara, de novo, olha isso a distância que ele bateu! Atrás da porra da parede! Legal, né? Não tem nenhum bicho pra reviver! Porra, se resetar eu vou ficar muito puto! Já era pra mim, cara! É, pra mim também! Acredito que não reseta não! Caralho! Não resetou não, mas o escudo dele encheu! Mas eu, com dois tiros da minha 12 é um tiro no escudo dele! Só preciso pegar a munição! Tá aqui, ó! Aqui é onde eu tô! Tá uma porrada! Cadê ele? Tomei os dois tiros! Tomei os dois tiros! Minha munição tá acabando! Minha munição tá acabando! Tá vendo, tá atrás de mim! Tomei os dois tiros! Tá sem escudo já de novo! Cadê o garotão? Vai morrer! Morreu ainda não? Caralho! Caralho! Tomou dois críticos, cara! Caralho! Pronto! Bem, porra! Olha isso! Escopeta foda aqui, se tu quiser! Escopeta! Tudo é maneiro, né? Eu vou pegar! Caralho! Caralho! Complicado! Vamos ver o que você tá fazendo! Começa um pouquinho! Eu peço que você gostaria de saber o que é. O baú é real! O que você está pegando é a clave que aberta. Uma parte dela, de qualquer forma. Agora... Este é o Comandante Steele da Atlas Corporation Crimson Lance D Company, 3ª Starborn Brigade. Eu tenho apenas me informado que você chegou em Pandora em procurar da caixa. E, dentro do meio, começaram a matar os locais e causando uma distúrbância. Este planeta está sob a autoridade da Atlas Corporation. E todos os fordi Sono Iridium Artifactos findados aqui assinados na crédito mortal. Ferrar aí daqui. Eu pedo que você sabia que você nos쳤a mesmo a tratar da parte da LãN e você entregar qualquer informação de caridade at dollarado em seus possesismos. E observa isto como um. E só�o. Certo? Eu não vou ter um poder de poder! Ah! É hora de eu não ter um poder de poder! Ah! É ótimo! Já está o bicho na torreta de novo! O que a gente tem que fazer no final das contas agora? Sair! Então eu vou fugir! 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 Você nunca deveria vir aqui! Ah, cara! Para com isso, maluco! Essa porra desse choque é muito escroto! Eu sempre morro pra ele! Pronto! Resolvi! Eu morro de uma vez só, cara! Só me com o meu escudo e me mata! Fiz um facewalk rapidinho e aí tá tudo certo! Fiz um facewalk rapidinho e aí tá tudo certo! Fiz um facewalk rapidinho e aí tá tudo certo! Agora é entregar... Tem um carro aqui, né? Por que eu tô correndo? Tem um som? Aqui! O que é que tem que fazer eu pegar aqui? Então vamos lá! Nada mal a direção! Eita! Eu fui elogiar! Na verdade eu fui olhar o mapa! Parei de olhar para o lugar para frente! É para lá! Certinho! Segue a estrada! Falei para seguir a estrada! Para cá! Ainda não encontrei a bola! Será para pegar a missão? Não! Tem que entregar no... No Zed talvez! Não serve? Ai! Peguei aquela do Sniper Rifle de novo! Você está fazendo um nome para você mesmo nessa parte! Descobre uma unidade de modos de classe! As modos de classe, como os humanos chamam, podem ser equipados para modificar suas habilidades e proficências! Espera ai, como eu descarto esse aqui? Cancela! Não! Esse aqui! Novas missões são disponíveis no Bounty Boa Estrada! Não abandona essa porra! Oh, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, todos! Veja-me, eu estou dançando! Eu estou dançando! Tem missão que repete? Tem! É! É só de pegar as peças do Rifle lá! Que droga! Quer parar um pouquinho? É, a gente pode parar por aqui! Né? Então é isso, amigo! No próximo vídeo, continuamos mais com o Borderlands! Muito obrigado por estar acompanhando até então! E até mais! Tchau! Tchau! Tchau!